Olá, somos o canal Tudo Sobre Celular e hoje vamos mostrar uma das melhores capas de proteção para smartphone do mercado. É a capa de proteção 360 graus. Olá, para este vídeo utilizamos como exemplo a capinha do G530, o Grand Prime. Agora vamos abrir a embalagem e ver o que tem dentro. Como o próprio nome já diz, ela é proteção 360 graus, ou seja, protege tanto na frente como atrás. Podemos ver que ela desencaixa e para ajudar ainda mais na proteção, vem uma película de vidro para colocar na tela do celular. Isso aqui são duas flanelas, a número 1 é uma flanela úmida e a número 2 é para secar a tela. A parte da frente encaixa perfeitamente com a de trás no telefone. Agora vamos ver como fica a capinha no celular. Encaixamos a parte da frente, que é muito fácil, em seguida a parte de trás. E vemos que protege o celular completamente. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal.